Homens e mulheres a serviço da pátria, sempre prontos para entrar em ação e fazer a defesa do país. Mas como o Brasil é uma nação de paz, também se dedicam a levar ajuda a quem precisa. Por 13 anos, o Brasil liderou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que teve a participação de tropas de outros 15 países. A tenente-coronel Carla Maria Clausy é médica do Exército e esteve lá. Ela conta que um dos momentos mais marcantes na missão foi em 2009, quando um furacão arrasou o país caribenho. Para mim, a coisa mais significativa que nós conseguimos fazer no Haiti foi justamente o salvamento, o resgate de quatro crianças de seis anos que ficaram soterradas numa escola que desabou em Porto Príncipe. E para reconhecer a importância do trabalho de militares, como a tenente-coronel Carla Maria e outros tantos, sempre a serviço da nação, é que é lembrado todos os anos o dia do soldado em 25 de agosto. A data homenageia o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Ele foi também senador na época do Brasil Império. Como militar, liderou as tropas brasileiras que venceram a Guerra do Paraguai em 1861. O Duque de Caxias, a mensagem dele é perene. Eu diria que ele é uma espécie de bíblia, cuja mensagem atravessa o tempo e particularmente por ter sido o grande pacificador da formação da nossa nacionalidade. Em Brasília, na comemoração ao Dia do Soldado, que contou com a presença do presidente Michel Temer, mais de 300 pessoas, entre civis e militares, foram homenageadas com as medalhas Exército Brasileiro e Pacificador. Na cerimônia também foi lembrada a morte recente de soldados, que participavam de operação federal em favelas do Rio de Janeiro. Durante as comemorações na capital federal, um desfile militar mostrou o que o Exército Brasileiro tem de mais moderno na área de defesa. São lançadores de mísseis, foguetes e equipamentos de artilharia antiaérea. Tão importante quanto esses arsenais é o trabalho de quem os opera, os soldados. Ingrassei nas Forças Armadas em 1º de março de 2011. Desde que a gente entrou no quartel, os ensinamentos são como disciplina, organização, o zelo pelos materiais que a gente tem, o cumprimento de horário, a motivação que a gente recebe todo dia sobre como zelar, o companheirismo, a amizade que a gente leva daqui também. A gente aprende muito também a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, como ajudar elas. O Dia de Soldado é homenagear todos os militares, na verdade, todos nós somos soldados. O Dia de Soldado é homenagear todos os militares. Tchau.